Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre esse quarteto, que ele é da Avon, ele se chama coleção Caputino, que é um quarteto de sombras, aqui diz melhor, ultra color, coleção Caputino. Aí tem as cores lente, creme, canela e café. As cores são essas aqui. Essa, a número 2 e a número 4 são opacas. E a número 1 e a número 3 são cintilantes. Então, não é bem uma resenha, tá? Eu vou mais comentar sobre ela e as formas que a gente pode usar. Pra começar, como ela é um quarteto de sombras, a gente pode usar ela como sombras, é óbvio. Dá pra fazer vários efeitos legais, porque são cores neutras e que se encaixam perfeitamente com qualquer tipo de maquiagem. Maquiagem pro dia, maquiagem pra noite, pode fazer uma combinação bem legal. Tendo sombras cintilantes, né? Então também tem que dar uma iluminada. Vou fazer uma maquiagenzinha básica aqui no olho pra mostrar pra vocês, tá? Vou pegar a número 2 do meio, vou marcar o conca. Com um pincelzinho assim, de esfumar. Agora com o 4, que é a sombra mais escura que tem no quarteto, eu vou fazer o cantinho externo. Tá? Uma maquiagem básica, digamos. Deixa eu dar um zoom. Com essa aqui é mais florinha. Vou pegar a mais florinha. Ela sai em toda a palpebra móvel. Pronto, uma sombra bem clássica, bem simples e muito bonita. Agora, esse quarteto também serve pra corrigir a sobrancelha. Esse tom aqui, que é o número 2, ele é um tom mais universal e vai servir pra diversos tipos de sobrancelha. Caso a sobrancelha seja um pouquinho mais escura, o número 4 vai servir também. Eu vou usar o número 2 pra corrigir a minha. Sobrancelhas corrigidas. Agora, com a número 1, que é a sombra que desvam em toda a palpebra móvel, eu vou usar pra iluminar abaixo da sobrancelha. Olhos prontos. Agora, com essa sombra aqui, número 2, eu vou pegar um pincelzinho de blush e vou fazer o contorno. Essa cor pra contorno, ela se encaixa com vários tons de pele claro. Diversos tipos, não é só com as mais branquinhas, com as mais morelinhas também ele se encaixa perfeitamente. Mas se a pele for um pouco mais escura, aí o número 4 serve também. Só cuida porque eles são bem pigmentados pra não manchar a pele, tá? E aí vai com um pouquinho mais de cuidado, colocando aos poucos. Um pouquinho a testa. E o contorno está pronto. Agora, com a número 1 de novo, que é a cintilante, eu vou fazer o iluminado do rosto. Então, como vocês podem ver, com apenas uma paletinha de sombra com 4 cores, a gente consegue fazer bastante efeito na pele, nos olhos e com a sobrancelha. Então, esse quartetinho aqui é o meu amado, que eu não largo nunca. E, tipo, ele dura muito. Eu tenho ele já faz um ano e eu uso, a maioria das maquiagens que eu faço, eu uso ele. Pelo menos pra algum efeito na maquiagem. Ou sobrancelha, ou contorno, ou pra sombra. Sempre uso ele. E, então, é isso, gente. Isso eu vim pra mostrar mesmo pra vocês. Ele dura bastante, eu tenho há um ano, eu uso direto. E ele não tá aparecendo nenhum fundinho ainda. Essa cor aqui é a que eu uso mais, tá? Ela tem um leve onduladinho pra dentro aqui, mas, tipo, ela dura muito, elas são bem pigmentadas. Então, só um pouquinho já faz toda a diferença. Eu uso muito ela pra tirar aquele caidinho do olho aqui em cima. Porque minha pálpebra é um pouquinho mais gordinha. Então, eu sempre passo ela no côncavo. Agora, só pra não deixar essa cara muito marrom, muito branca, Vou passar um batomzinho colorido e já finalizo o vídeo com vocês. Voltei, gente, pra mostrar pra vocês que não ficou uma maquiagem simples e básica, tá? Só incrementar no batom se tu quiser um charme a mais. Ou se tu quiser uma maquiagem neutra, põe um batomzinho rosa clarinho. Ou até um batom nude mesmo, combina muito com a maquiagem toda nude, né? Até um batom assim, dessa cor, ficaria bonito, tá? Não ficaria feio. Porque toda maquiagem neutra é coringa e não tem erro, né? Então, só se tu quiser incrementar um pouco a mais, põe um batom mais forte que a maquiagem fica top. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas que é de tarde do que nunca, né? É que tu ainda pode pegar essa sombra aqui, 4, que é a mais escura, Passar aqui embaixo, ó, na raiz dos cílios, pra fazer um efeito de lápis de ouro, tá? Eu só fui lembrar na hora que eu tava passando o rímel. Gente, nunca é tarde pra incrementar uma maquiagem, tá? De qualquer forma. Tu vai sair, daí tu tá com a maquiagem pronta, esqueceu do iluminador, pode passar, se esqueceu da máscara. Nada vai te impedir de incrementar, tá? Só que pode ser que dificulte um pouquinho. Porque aqui, como eu já passei o rímel nos cílios de baixo também, dificulta um pouquinho, mas não é impossível, tá? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a paleta de sombras que eu falo. Ela é da coleção Caputino do Avon Ultra Color. Ela ainda tem pra vender, não saiu de linha. E Deus queira que não saia, porque é muito ótima essa paleta de sombras. Eu não tiro ela da minha necessaire nunca. Ela tá sempre aqui do meu ladinho pra gravar vídeos, porque na maioria dos vídeos eu uso ela. E fica aí uma baita dica pra vocês que quiserem uma queridinha pra ter também, tá? Procure uma revendedora Avon, dá uma pesquisada. Ela sempre entra em promoção também, então vale a pena. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueça de se inscrever no canal pra mais vídeos como esse. Clique aqui no like se você gostou desse vídeo. Beijo e até os próximos. Tchau! Tchau!